Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sítio Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes sem ouvidos E o que era pra ser escondido Já tinha mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com sono de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com sono de novo De novo, de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sítio Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes sem ouvidos Eu quero a pra ser escondido Hoje eu quero a pra ser escondido Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com sono de novo A gente faz amor com sono de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com sono de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor com sono de novo Fazer inveja pro povo 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 Fazer inveja pro povo